ều me utiliza acho que essa foi a pior imitação de moto que você já viu na sua vida salve legnes de boca como é que vocês estão? tudo bem com vocês? vocês devem estar se perguntando agora por que diabos você imitou uma moto no início do video? ou talvez não esteja se perguntando se vocês tem coisa melhor para fazer Bem amigos o motivo é porque hoje nesse canal que é de zoeira Mano, o nome do canal é Roy Station, eu tenho que mostrar zoeira pra vocês, não é verdade? Hoje nós vamos ter uma zoeira aqui nesse canal envolvendo motoboys Que eu não sei se você sabe, mas assim ó, tem duas raças que você precisa tratar muito bem na sua vida Garçom e motoboy Porque eles mexem diretamente com a sua comida E você quer saber um pouco do que esse pessoal faz com você, caso você não os trate bem Ou se ele simplesmente pensar assim, vou fazer uma zoeira hoje? Deixa eu mostrar pra vocês então uma coletânea que uma página fez, que vai estar aqui na descrição, o link pra essa página Sobre as 12 zoeiras mais hilárias que você vai ver no mundo dos motoboys Cara, tem cada coisa aqui que você quando pedir uma comida e uma tela entrega Você vai ficar se perguntando depois de ver esse post aqui, cara, o que esse desgraçado fez? Eu queria dizer também que mano, vocês estão sendo vítimas de alguém que tá sabotando vocês E esse alguém que tá sabotando vocês é o YouTube Porque o YouTube não tá mais mandando notificação dos meus vídeos pra ninguém Pra quem não sabe, eu tô lançando vídeo todos os dias Todos os dias você chega aqui no canal e vai ter um vídeo novo pra você ver Olha aqui quantos vídeos a gente lançou nos últimos dias e o YouTube não notificou você Eu queria convocar você, meu inscrito fiel e maravilhoso A vir no canal todos os dias ver os nossos vídeos Que sempre vai ter alguma coisinha boa pra você E se você não for inscrito, se inscreva no canal Que eu garanto que você não vai se arrepender Eu garanto, pode confiar, pode Clica no botãozinho de se inscrever ali Fica tranquilo que não tem caô aqui nesse canal Olha aqui o que o nosso querido motoboy aqui falou no Facebook Ele postou no Facebook, cara Se ele zoar demais, eu vou ficar surpreso se ele não tiver perdido o emprego dele O cara me posta no Facebook? É pedir pra perder o emprego? Bom, vamos lá Por favor, todos os clientes Quando pedir pizza, não vá tomar banho Não vai na vizinha Não pede pra entregar no local que vocês não estão lá ainda Na verdade não estão, mas tudo bem Porque o motoboy é bicho solto Mas é cachorro louco mesmo Nós vai chegar e vocês não vai estar lá pra nós receber Cachorro louco não aguenta ficar parado Nós vai comer as azeitonas Beliscar suas pizzas Nós vai sacudir seu refri Tudo por causa da canseira E por favor, até o motoboy chegar Vocês tem muito tempo pra separar o dinheiro E procurar a porra do cartão e o caralho da chave do portão Salve pra todos que sacode o Guaraná Mano, os caras sacode Ele tá tipo literalmente chegando pra todo mundo E dizendo assim Rapaziada, eu zoo todo mundo mesmo Se eu entregar um bagulho pra você Eu vou zoar a sua entrega Se meu chefe estiver vendo isso aqui Chefe, saiba que eu trabalho igual um porco Mas na moral, mano Na moral, assim ó Eu meio que entendo esse cara Eu meio que fecho com ele Porque isso aqui na verdade é um desabafo Imagina o tanto de vez que ele deve ter ficado esperando na rua Porque a senhorinha chega Já vai, já vai Tô terminando de pintar as unhas e secar o cabelo E o motoboy tem que ficar lá na frente No escuro Às vezes na chuva Correndo o risco de ser assaltado O motoboy é cachorro louco, rapaz Tu te liga Se é pra pintar a unha, pinta outra hora Não na hora que tu pedir o Guaraná, tá ligado? Senão a gente vai comer todas as azeitonas Os caras comem a azeitona da pizza, velho Entrego assim o espero baixar Mano, o cara sacudiu o refri Dá uma sacanagem mesmo Pra quem não sabe É assim que o refri fica quando você sacode E aí se você abrir o refri nesse estado Estoura tudo, sabe? Sai refri pra tudo que é lado E o cara postou isso aí no Facebook Ou, sei lá, rede social Qualquer, mano Isso é ruim pro cliente Isso é ruim pra você que vai perder o emprego Você tá sendo trouxa A pessoa tem coragem de pedir pelo iFood Às 11h55 da noite Duas Coca-Cola de 2 litros pra entrega Já sabe, né? O que vai acontecer quando ela abrir, né? Hashtag chuva de Coca-Cola Não, pera aí, ô motoqueiro Mas daí eu vou ter que te dar uma advertência Às vezes bate uma gana De tomar refrigerante de noite Que você não tem noção Se ela pediu uma Coca-Cola Nesse caso, duas Às 11h55 da noite Você entrega a porcaria da Coca Às 11h55 da noite E não reclama E não sacode a porcaria do refri Mano, é certeza que a partir de agora Todos no autobuy que eu chamava Vou sacudir meu refri, velho Entreguei a pizza E desejei um feliz dia dos namorados Aí a cliente disse que não tinha namorado Da eu, eu subir Eu não sei como é que terminou essa história Não sei se ele e a menina Pra que ele entregou Se deram bem, casaram Ou só comeram uma pizza juntos Eu só sei que foi uma apostagem legal, cara Olha só Parabéns aí pra pessoa Que teve a humildade De chamar o cara pra subir lá E tomar um vinho Isso aqui é um vinho E comer a pizza Mano, foi legal, cara Eu achei legal essa história O que eu não achei legal Foi essa parte aqui, ó Da eu, eu subir Português mandou abraço Parceiro enchendo o saco Que ia se molhar Tá resolvido o problema KKKKK É impressão minha Ou o cara tá cheio de papel filme Ao redor dele Pra quem não sabe Isso aí é a mesma coisa Que os seus pais usam Pra embrulhar a salada Que sobra depois do almoço Aquela que você não come Porque você devia comer mais salada Mas você não tá comendo E o cara enrolou o corpo todo nisso Como é que ele consegue mover o braço com isso? Esse papel é forte, velho E aí, rapaziada Hoje deixei uma pequena semente da discórdia No prédio que eu fui Além de trocar os tapetes dos vizinhos Troquei as plantas de lugar KKKKK Tamo junto, galera Só quem sacode o Guaraná vai curtir KKKKK Eu não sei o que dizer pra esse cara Trocar o tapete Trocar as plantas Nossa senhora Ele deve tá pensando Que ele tá fazendo Uma baita diferença no mundo com isso Eu fazia esse tipo de coisa Quando eu tinha uns 6 anos Até onde eu sei Pessoas de 6 anos Não podem dirigir moto Consequentemente Não podem ser motoboys Então, senhor motoboy Eu gostaria de perguntar Qual é a sua idade mental Pra fazer uma coisa dessas? Se você quer sacanear alguém Sacaneia direito Não troca a porcaria do tapete Se bem que ele sacudiu o Guaraná também, né? Cliente demora pra descer Nós faz assim Deixa esfriar KKKKK Ah, mano Se o cliente tá demorando pra descer Tem mais que comer boia fria mesmo Não reclama aí, cliente vacilão Que vocês também tem parcela de culpa Nas coisas que acontecem com vocês A saga continua Cheiro de treta no ar Plantei a semente do mal Troquei 4 tapetes numa pegada só Meu Deus do céu Alguém tira esse cara das ruas Esse cara não pode estar em outro lugar Que não seja cadeia Olha que meliante de primeiro grau O cara realmente tem nível 100 em bandidagem Ele não trocou 1 ou 2 ou 3 ou 5 Ele trocou 4 tapetes Esse aí é mais bandido que Sapucaia e Osasco juntas Meu Deus Alguém dá um prêmio da bandidagem pra esse Toço Quem nunca trocou os tapetes de vizinhos nos prédios E uma carinha diabólica Meu Deus do céu Eu vou sair mais burro depois de terminar esse vídeo Não sabe o que é fazer conflitos entre vizinhos Gente, pelo amor de Deus Eu tinha esperança de abrir esse post e ver pelo menos algumas coisas criativas Não trocar tapete, velho Isso não planta conflito entre vizinhos nenhum, rapaz Meu Deus do céu Trocar tapete tem um grau de bandidagem menor que tocar a campanha e sair correndo, velho Pelo amor de Deus Já pensou em entregar uma pizza dessa, fazer parte disso tudo? Bruna, quer casar comigo? Caramba, mano Essa aí é legal, cara Pelo amor de Deus, Bruna Se você não aceitar esse pedido de casamento, você não merece casar com ninguém no mundo Une as duas melhores coisas da vida Que é o casamento, a união de duas pessoas que se amam incondicionalmente E pizza Pizza doce Cheia de coisa boa Doce que nem o amor Quando o cliente demora e o motoboy só de raiva abre a caixa pra marmitex esfriar Mais uma vez Culpa do cliente Não sinto pena Se você demora pra pegar comida, você é vacilão Sabe quem também é vacilão? Quem não me segue nas minhas redes sociais Então, já sabe Quando fala que já vai descer Quanto mais demora, mais quentinho fica o refri É, tem também essa Não apenas a boia fica fria, como também o refri fica quente Mas peraí que essa aqui tem uma thread de respostas aqui Sou cachorro louco há seis anos Peraí, cachorro louco é tipo uma gíria pra motoboys? Os motoboys se chamam de cachorro louco? Um dia resolvi fazer isso com um cliente E acabei aprendendo uma lição O cliente desceu e me deu 10 reais de caixinha Resumindo, existem muitos clientes que valorizam a nossa profissão Mas são as minorias E não fico feliz só com a gorjeta Um bom atendimento já basta Pensa se isso acontece num dia mais agitado Quantas entregas vou perder? Não há gorjeta que pague Mano, o negócio ficou ainda mais tenso, cara Eu não tinha parado pra pensar nisso O cliente vacilão que demora pra pegar comida Ele tá fazendo o motoboy perder mais corridas E consequentemente mais dinheiro Você que é cliente Você que pede comida por tela entrega Não seja vacilão Depois fala que tá ruim o trampo Mas quem faz o ambiente ficar ruim é o próprio motoboy O que o cliente tem a ver se o patrão é ruim? Quem paga meu salário é o cliente Então em nome dos motoboy que agi... Agi... Eita, rapaz Pelo certo, uma boa noite Aos... Eos... Nossa senhora Fala direito, desgraça Que agi pelo errado Peço com dois S Meu Deus, eu vou morrer Adeus que este cliente não seja você no futuro É, tem motoboys e motoboys Eu vou ser sincero Eu entendo o lado do motoboy Eu entendo o lado do cliente desse O que nunca vão me convencer É que uma pessoa tenha coragem De trocar tapete e chacoalhar refri Sem motivo nenhum Isso, meus amigos Nossa senhora Eu saí mais burro desse vídeo Eu peço perdão a vocês que também devem ter saído Não se preocupa que o vídeo de amanhã vai ser melhor Então volta no canal aqui amanhã Que o YouTube não vai notificar você Então se lembra de voltar aqui do canal amanhã, meus queridos Beijo no coração de todo mundo Muito obrigado por terem assistido E agradeço o seu like já Dá aquele like pra fortalecer o like aqui Dá like, por favor, dá like Tá esperando o que, mano? Acabou o vídeo já Vai lá dar like, por favor Obrigado, obrigado Deu like Ai, que bofura Obrigado Não deu like ainda porque Já deu Ai, obrigado